Esse AMX, um caça-bombardeiro de atacar o solo, né, foi uma fabricação italiana-brasileira, mas que eu acho que não, não deu, não fiz muito sucesso não, tanto que tá aqui, na praça do Galeão também, em frente à entrada da Vila dos Oficiais, ele tá bem conservado, apesar de estar no sol, dia e noite, um avião muito bonito, eu também gosto muito dele, e aí a gente já vê a marca da deterioração, aqui em frente tá o, não menos famoso, acho que na verdade mais famoso do que o AMX, é o Colégio Brigadeiro Newton Braga, que eu fiz parte, mas aí tá ele, uma pracinha muito bonitinha, apesar de, tô com cuidado, isso é um pouquinho escarço, mas tá, eu diria razoável, uma nota 7, cabe bem. Ali é a entrada da Vila, Vila dos Oficiais, uma vila muito bonita, é muito bonita essa vila, muito bonita, muito bonita. E aí tá ele, ó, uma pracinha bem, bem elegante, muito bonita essa praça. Aqui é a Estrada do Galeão, agora são três e meia da tarde, movimento violento. Eu não sei se o farol tiraram, se veio já sem farol, não, devem ter tirado, porque aqui ó, da roda do nariz tem. É lamentável, as coisas que acontecem aqui no Brasil, quer dizer, eu não tô julgando porque eu não sei. E essa é a praça do avião, aqui ó. E aí E aí Parabéns Força Aérea. E aí E aí E aí